Os maiores dos homens amam a glória, mas amam-na não como a uma imortalidade própria, senão como a uma imortalidade abstrata, de que porventura não participem. Estas considerações, que em mim são frequentes, levam-me a uma admiração súbita por aquela espécie de indivíduos que instintivamente repugno. Refiro-me aos místicos e aos ascetas, aos remotos de todos os tibetes, aos simões estilistas de todas as colunas. Estes, ainda que no absurdo, tentam de facto libertar-se da lei animal. Estes, ainda que na loucura, tentam de facto negar a lei da vida, o espojar-se ao sol e o aguardar da morte sem pensar nela. Buscam, ainda que parados no alto de uma coluna. Anseiam, ainda que numa cela sem luz. Querem o que não conhecem. Ainda que no martirio dado e na mágoa imposta. Nós outros todos, que vivemos animais com mais ou menos complexidade, atravessamos o palco como figurantes que não falam, contentes da solenidade vaidosa de trajeto. Cães e homens, gatos e heróis, pulgas e génios, brincamos a existir, sem pensar nisso, que os melhores pensam só em pensar, sob o grande sossego das estrelas. E aí Cães e homens, gatos e gatos e gatos e gatos e gatos. Obrigado.